Olá, fininha! Olá, fininho! Hoje eu venho falar sobre a minha unha encravada. O negócio é tão sério que possa ser que eu tenho que extrair a unha. E é isso, se você quer conferir esse vídeo, roda, roda a vinheta aqui, vai dar que já deu preta demais. Então, finas e finos, me chamo Maxuila Neves, mais conhecida por Suíla Fininha, sou arquiteta urbanista e youtuber. Vamos lá. Enfim, minha unha do dedão, né? Encrava os quatro lados. Direito, direito, esquerda, esquerda. Encrava pra caramba. Encrava. Aí, eu sempre ia na pedicure e ela tirava os pontos de unha e ficava tudo beleza. Às vezes eu tirava e ficava tudo beleza. Aí teve um belo dia, não, antes disso, né? Eu tirava, ficava inflamada e depois voltava ao normal. Aí, num belo dia, fui tirar, bati com um alicate na carne e ficou um pedaço de unha dentro. E acabou que o quê? Enchou! Simplesmente enchou. Aí, a pessoinha que malha, né? Treina. Tava indo pra academia com sapato. E esse sapato tava piorando a situação. E acabou que começou a criar pus, a criar pus, não cicatrizava e ficou uma belezura pra não dizer ao contrário. Aí, a pessoinha aqui foi tirar o canto de unha que tava dentro. Tirei, só que não adiantou, porque inflamou. Então, eu tomei cerca de 26 comprimidos ou mais de clorofenago em 8 em 8 horas, só que não adiantou. Melhorável, depois voltava. Tá aqui, ó. Tomei mais de 26 comprimidos de clorofenago. Tô aqui só com uma cartela dessa daqui, mas eu tomei mais de 8 comprimidos de melesolida em 8 em 8 horas e não adiantou. Enfim, passei aí mais de 2 semanas tomando o remédio em 8 em 8 horas e melhorava e voltava ao que tava antes. Triste, né? Pois é. Aí, eu tô com uma saga lá no Instagram, né? Mostrando lá o meu dedo, enfim. Triste fim, triste fim. Mostrando a saga do meu dedo pra ver se eu fico boa. Aí, eu fui, tirei o canto de unha com a pé de cura e tudo certo. Aí, acabou que o dedo melhorava e depois voltava o que era antes. Aí, né? Cadê? Eu usei também essa pomada aqui, eu acabei com ela. E essa outra aqui, ó, que é a mesma. Só que essa daqui, tá? É a nova. Essa aqui acabou. Lixo. Aí, ó. Usando pomada, tomando um anti-inflamatório. Não tava resolvendo. Não estava. Fui no negócio da Duterra, um encontro de mulher da Duterra. Ganhei esse... Essa misturinha aqui. Comecei a usar, melhorou, melhorou. Só que depois voltou ao que era antes. Aí, eu parei de usar. Mas, às vezes, eu uso. Às vezes. E assim, dia não, e assim sucessivamente. Aqui tem óleo de coco. Tem óleos essenciais de alecrim, hortelã, pimenta e copaíba da Duterra. Ó, ó, ó. Eu só molho o contonete limpo e passo o meu dedo. A pessoinha, a Erika, um beijo fino, ela me recomendou. Eu poderia tomar também, enfim, mas não tomei. Não tomei. E tô usando só às vezes. Por que eu tô usando só às vezes? Eu usei por uma semana inteira. Aí, eu fui na médica quinta-feira. Fui na médica, eu mostrei meu dedo. E ela falou pra mim que, para resolver o meu problema, eu teria que ou estranhar a unha inteira, ou cortar uma parte dela pra minha unha voltar... Não, para que meu dedo volte a ser como era antes. Bom, tô mostrando algumas fotos aí pra vocês, pra vocês verem o estado do meu dedo, né? Pois bem, fui lá. Aí, ela passou pra mim o que? Mais remédio. Tirou o anti-inflamatório e colocou antibiótico. Antibiótico. Cá está, ó. Cefalexina. Cefalexina. Pronto. Isso tudo pra tomar. Aqui, ó. Já tomei oito, onze comprimidos em seis em seis horas. Aqui, ó. Cefalexina, seis em seis horas. Tô tomando esse remédio. Aí, eu parei de colocar as coisas na unha, né? Já que eu ia extrair a unha, ou tirar uma parte dela, eu peguei e... Bipipa-pupi. Eu peguei e comecei a ficar um pouco relaxada, só tomando remédio, enfim. E acabou que hoje eu voltei a... Desde ontem, né? Voltei a colocar isso aqui, a passar isso aqui, enfim, a tomar um remédio. Acabou que minha pequena cirurgia está marcada para quarta-feira. Minha tia tirou um excesso de pele dela, da minha unha. E a gente tá vendo se realmente vai precisar fazer ou não fazer essa cirurgia. Porque a unha tá boa, sabe? O problema é que não tem o espaço. A unha é desse tamanho, né? Aí cortou uma parte. Aí ficou... Ó, tiro essa parte aqui da unha. Aí começou a nascer, mas ficou sem espaço. E a médica me falou que eu só poderia... Eu só iria ficar boa se eu... Como é que você diz? Se eu fizesse essa pequena cirurgia. Sendo que essa pequena cirurgia, se eu for retirar a unha toda, vou ter que ficar 15 dias no mínimo de repouso. Aí a academia, ó, já era por 15 dias. E também, se fosse metade da unha, ia ficar muito feio, né? Metade da unha com e metade da unha sem. Aí eu fico nesse impasse. Vamos ver se vai ser necessário arrancar essa unha toda ou se não. Vou gravar pra vocês, vou tentar gravar pra vocês. Não prometo nada, mas eu vou tentar. Se eu for mesmo arrancar essa unha, vou gravar pra vocês. Um vlogzinho de leve, né? Vou contar tudo nesse vlog caso realmente venha acontecer. Aí, o problema, né, da unha desse jeito é que tudo bate. Tudo bate, cai água em cima. Enfim, meu Deus, eu me livrei de um peso, acho que é de 10 quilos, que quase caiu na minha unha. Minha unha tava aqui, o peso caiu aqui, assim. Meu Deus do céu. Eu realmente não tenho reação, né? Fico parada e me lasco. Eu não consigo ser rápida assim. Às vezes eu consigo, mas às vezes não, enfim. É sobre. Aí o dedo encheu, né? Porque eu fico batendo nos cantos, aí sangra muito. Sangrou pra caramba esse dedo já. Sangrou, sangrou, sangrou. Tinha, às vezes, de madrugada, eu acordava com o dedo latejando. Ô, a agonia da gota. Hoje é domingo. Tava lavando. Não, tava tomando banho. Voltei e fui ver a minha unha, né? Eu bati na quina do vaso sanitário. Chorei. Mas eu chorei. Chorei, chorei, chorei demais. Chorei, chorei. Meu Deus, eu chorei. Põe no céu e voltei. Chorei tanto que a minha unha ficaram vermelha. Caramba, doeu demais. Da gota serena. Doeu. Ah, outra coisa que eu usei também foi uma água oxigenada azul. Vou tentar deixar uma foto dela por aqui, que eu esqueci de pegar. Tá lá na cozinha e eu tô no quarto, né? Mas eu usei ela. Ela meio que tira, como é que você diz, a secreção e tira o sangue talhado, né? Enfim, me ajudou bastante. Vou deixar a fotinha dela por aqui. E o que mais? Eu acho que é isso. Deu o check-in aqui. Falei dos remédios. Falei de tudo. Tão um pouco apreensiva. Se eu vou ter que tirar mesmo essa unha. Porque eu vou ter que levar três injeções. Tá, tá, tá. E depois ele vai puxar assim, ó, rasgança. Caramba, deve doer pra caramba, viu? Aí eu tô meio assim, né? Um pouco tensa. Como eu sou ansiosa, eu fico só pensando nisso. Aí eu fico, meu Deus do céu. E agora que porcaria que eu fui fazer da minha vida. Que porcaria. Não mexa na unha de vocês. Eu não mexo mais na unha. Não vou mexer. Meu Deus do céu. Eu sempre tinha... Eu tinha... Só se me ficar cortando, sabe? O cantinho da unha. Porque eu ficava latejando, doendo. Enfim, aí acabou que inflamou. Não sei se foi o alicate que tava sujo. Não sei. Enfim, o alicate que eu uso é meu próprio, sabe? Só pra mim. Mas eu não tinha esterilizado. Então eu não sei o porquê. O meu Deus tá tão inchado. E dói pra caramba. Essa semana eu voltei a malhar de tênis. Voltava indo pra academia de sandália. Triste malhar de sandália. Que seria de meia, né? Ou descalço. Triste. Muito ruim. E essa semana voltei a malhar com tênis. Porque fica mais protegido e não tá com secreção, né? Então dá pra... Dá pra usar. Eu fui pra dança quinta-feira agora. Meu Deus. Não consigo dançar direito, mexer no pé. Dói pra caramba. Dói pra caramba. Mas tá bom, já fui, já voltei, tô aqui, né? E é sobre. Hoje é quatro, eu acho. Hoje é quatro de agosto. E é isso. A cirurgia tá marcada pra quarta-feira. Vamos ver o que vai ser de mim e do meu dedo. Eu acho que é isso. Mostrei tudo que eu tinha pra mostrar. Falei tudo que eu tinha pra falar. E... Ah, lembrei de uma coisa. Aqui, na minha... Aqui em Natal, tem um doutor show. Aí eu perguntei ao médico se dava certo. Tô lá pensando em ir lá. Que lá de hipodólogos. Aí uma amiga minha... Como se fosse minha tia, né? Ela disse que eles amolecem a carne e cortam com bisturi a unha. Só que eu falei pra doutora. Ela conhece o doutor show. Aí ela me explicou que não iria adiantar eu ir pra doutor show. Porque iria voltar de novo. O problema estava no crescimento da unha. E também na parte inflamada. Não estava... É... Como é que se diz? Não estava na unha, mas na parte inflamada. E pra desinflamar, eu tenho que tirar a unha inteira ou cortar a metade da unha. E é isso. Vamos ver a cena dos próximos capítulos. Venho aqui falar pra vocês aqui. Um pouco sobra. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva aqui neste canal. Um beijo. E até a próxima. Tchau! 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 E aí